Se você brigar novamente Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo No meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada Eu sou playboy, não valho nada Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade Eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto Vão dizer também que eu não presto Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Ninguém sabe, eu estou amando Eu não presto, mas eu te amo 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 Eu não presto, mas eu te amo